A Rafa Pustanho da mina comprava livros e talvez você não saiba, mas eu tenho uma família muito grande no Paraguai e enfim, aquela questão toda veio da Itália e uma parte veio para o Rio de Janeiro, outra parte foi para o Paraguai enfim, irmão do meu bisavô se casou com uma Paraguai e fui morar lá e eu tenho uma grande família lá, já fui algumas vezes para lá e aí toda vez que tem alguma produção do Paraguai eu tenho muita vontade de assistir porque poucas produções chegam aqui no Brasil, né? E aí eu recebi essa cabine de imprensa, sempre lembro de um filme chamado Sete Caixas que para mim é o filme deles mais fantástico que eu já assisti e agora eu tinha recebido uma cabine e era no mesmo dia do Te Peguei então Te Peguei foi a Cecília que assistiu e está contando para vocês como é que é e como eu sempre faço, quando esses filmes são muito bobões americanos eu sempre corro para o cinema sul americano, europeu que eu curto mais e aí eu fui assistir em espanhol original é Las Herdeiras, né? que é as herdeiras e bom, para início de conversa, eu quando recebi a sinopse a gente só sabe que são duas mulheres da meia-idade que estão falidas e estão vendendo, são herdeiras, por isso que é o nome, né? de pessoas, enfim, os pais delas, avós e tudo tinham muita grana, são de famílias abastadas e elas já estão vendendo tudo de dentro de casa porque estão passando por uma crise muito grande porque nunca trabalharam e sempre gastaram mais do que estava para tirar ali daquele dinheiro do banco enfim, do que tinha sobrado ali de herança e eu não sabia muito sobre a história e vendo o filme eu comecei a anotar algumas coisas e aí eu fui ler, como sempre, outras críticas até em espanhol para pescar algumas coisas que eu fiquei em dúvida porque como ninguém do grupo que eu participo de críticos tinha ido o pessoal foi tudo para te pegar eu falei, cara, preciso entender melhor se é isso mesmo que eu entendi realmente é, então eu vou explicar para vocês não tem spoiler porque é cabine e já vou dizer que isso não é um spoiler porque a sinopse que eu recebi não tinha isso mas algumas sinopses tem isso que eu vou contar então, só para não me odiarem aí As Herdeiras estreia dia 30 de agosto em alguns cinemas, eu sei que não está em todos os cinemas do Brasil, infelizmente mas ele é uma produção que não é só paraguaia ele tem Uruguai, Noruega, Brasil e França ainda tem Alemanha e aí logo que começa a ver aquele monte de coisa assim tipo, caramba, muita verba aí para fazer o filme bom, sobre o que se trata a história mesmo o que a gente entende a gente tem duas personagens principais que são essas mulheres aí que já tem seus quase 60 anos que é a Tchela que é o papel da Ana Brum eu não conhecia, gente, nenhuma dessas atrizes e a Tiquita, que é a Margarita Urum as duas moram numa casa a primeira cena já é uma casa com papel de parede precisando trocar e uma mulher avaliando o valor de peças que estão sendo vendidas na residência então a Tchela a Tchela fica meio escondida só ouvindo a mulher comprando avaliando como se você entra numa loja e fica avaliando o valor das peças dizendo se tem desconto da onde é, querendo saber mais elas fazem isso da casa delas e aí a gente percebe depois que as duas dormem na mesma cama e aí isso foi a primeira coisa que me atentou do tipo, gente por que que essa casa será que é tão pequena assim para as duas dormirem na mesma cama? e aí e outras cenas também ou seja já vou falar para vocês as duas são um casal mas não tem nenhum momento nenhum beijo nenhuma coisa no filme inteiro tem essa parte que dá para perceber que as duas dormem juntas a segunda parte para mim ficou clara quando elas se abraçam e é um abraço porque primeiro eu achei que elas eram irmãs o que eu pensei? as herdeiras elas são irmãs mas não são elas são casal mesmo elas são lésbicas e elas vivem já muitos anos juntas e isso justifica e depois eu pensei que elas eram amigas porque uma começa a jogar na cara da outra lá na frente que está vendendo muita coisa de família elas moram na casa de uma delas que é da herança de uma delas e a outra joga e fala não os quadros que você está vendendo quando as tintas eram da minha avó então aquela coisa assim de que a família se conhecia há muito tempo dá a entender isso e elas são relacionamentos de anos mas gente o que eu não curti muito no filme porque eu entendo que o diretor e o roteirista que enfim todo mundo da produção quis mostrar a história de duas de um casal né de lésbicas que está ali na sua o fim da vida eu não diria porque não é o fim da vida mas ele já está na sua época né de descanso e tal e é exatamente a época que não tem grana porque gastou demais as duas não tem um plano B inclusive a a Tiquita ela vai ser presa então ela é presa durante um tempo e é isso eu achei muito mal feito no filme porque em nenhum momento ela fica desesperada que ela vai ser presa ela parece que está indo sei lá para um resort sabe e lá dentro então quando ela vai fazer as visitas a a Tchela ela a Tiquita está toda animada sei lá em nenhum momento ela acha aquilo horrível enquanto a Tchela não a Tchela tem aquela visão do tipo nossa que lugar horrível nossa que pessoas horrorosas que realmente é uma diferença social muito grande é porque cadeia choca qualquer pessoa e segundo que é uma diferença social muito grande e a Tchela ela fala a Tchela a Tchela a Tchita fala de um jeito ah que ela ali matou o marido ah que ela ali foi que deu duas facadas como se falasse assim ah aquela ali que fez a novela tal ah tá vendo aquela ali aquela que pousou para a capa da revista sabe então uma coisa que isso eu acho que não funcionou muito bem o roteiro peca o filme é extremamente lento as coisas demoram para acontecer e talvez eu também tiraria aí do seu tempo de duração uma meia hora que é de necessário a gente já entendeu que as duas estão passando por um momento difícil a gente já entendeu o dia a dia delas como é a gente já entendeu que a Tchita é a mais despirocada das ideias que inclusive faz mais gastos né do que a a outra coitada que sobra tudo para ela ela tenta isso aquele equilíbrio da relação mas fica difícil porque ela é totalmente porra louca outra e ela quer continuar gastando e elas têm uma empregada e ela quer que seja daquele jeito como se ela fosse uma madame então são coisas que realmente a gente começa a perceber no filme que não ficou tão não ficou tão legal a questão do do relacionamento das duas não ficar tudo muito sugestivo e muito para a imaginação da gente do que que acontece fora isso é muito lento que as coisas aconteçam né ela depois o grande a grande virada dessa história toda é que quando ela estiver presa ela ainda tem um carro que é do carro da eu sempre esqueço o nome da Tchela que a Tchela realmente pelo jeito é a que tinha ainda melhor condição por ser mais controlada ela tem um carro muito velho ela não tinha carteira de conduzir não tinha carteira de motorista e ela vai porque é uma amiga dela que é mega despirocada ela também que é da que elas moram numa rua só de velha perua né de idoso perua idosa perua idosa perua é ótimo idosa perua e aí ela pega o que que vai acontecer ela essa eu esqueci o nome da mulher acho que é é tudo assim paquita tiquita tiquitita parece que não as paquitas da chuva ela chega e oferece na verdade não pede um favor que é pra ela levá-la de carro que ela não quer mais pegar táxi até um lugar que é tipo um lugar que elas fazem jogatina e aí ela acaba descobrindo ali meio que uma profissão meio de Uber ali porque ela em vez de chamar por aplicativo ela faz o grupo ali das amigas né as velhinhas da van e ela coloca dentro do carro e começa a ganhar um dinheiro com aquilo o que que é irritante nessa questão também quando ela conta isso lá pra mulher dela da cadeia ela fala você não precisa disso sabe pra que isso ela só quer lucrar ela não quer saber de trabalhar né ela só quer ali a vida bom vivão e vai ter uma terceira personagem ali que vai entrar na história pra dar uma sacudida mesmo assim achei que ficou faltando uma coisa a mais que é a Ang a Ang é o papel da Ana Ivanova ela é uma mulher aí mais nova uns 40 e poucos anos ela tem um marido que ela tá abandonando aí um namorado e aí também dá pra ver que rola alguma coisa porque a Tchela fica bem interessada nela e fica dando uma olhada no corpo dela enquanto ela tá deitada e tal então tem umas cenas ali não vou poder contar por causa dos spoilers né porque é caminho de imprensa não posso contar spoiler mas dá pra perceber ali que ela tá ela tá bem interessada ali em outras partes ali da moça bom eu fiquei muito triste de não ter amado esse filme porque por essa questão eu acho que poucos filmes paraguaios chegam por aqui poucas produções sul-americanas já chegam paraguaios mais ainda são pouquíssimos filmes que eu consegui assistir aqui no Brasil e eu fico com uma grande expectativa quando isso acontece e realmente o roteiro é bem fraco eu acho que podia ter aproveitado melhor a relação das duas podia ter exposto de outra forma que fosse menos cansativo pro espectador ver é um filme ruim? não, não é eu vou dar nota bom pra ele porque ele é um filme que lida realmente assim, é um drama é um drama de um casal que tá ali vivendo uma crise grande num relacionamento por causa de várias questões mas principalmente por causa da questão de falta de grana então isso é bem bacana de ver mas achei que falhou ali na questão da cadeia na questão dela estar apresentando pro resort achei que o filme é muito longo então deixa acho que eu cortaria uma meia hora de filme deixa o espectador meio gente, na cabine de imprensa as pessoas nunca pegam no celular é muito, muito raro e eu vi o pessoal dentro da bolsa já mexendo assim, tipo ai que horas são pra acabar sabe então achei que não foi muito legal também vi as notas o pessoal não gostou muito também concordo que não seja um filme maravilhoso mas acho que é bacana por ter pego um casal né de senhoras lésbicas então assim vai ter uma representatividade bacana sobre isso por ser um filme sul-americano se passa em Assunção então toda a questão também do dinheiro que tipo 10 mil guaraniza um dinheiro assim que dá pra comprar coca-cola então é realmente é bacana essa parte mas as atuações principalmente da Tchela tá muito boa eu achei a outra muito assim sabe parece estar ligada na tomada mas de resto dá pra assistir espero aí que muitas pessoas consigam assistir esse filme vão ter algumas sessões LGBT eu sei que no Rio de Janeiro e em São Paulo então se você é dessas duas cidades aí aproveita pra assistir e dar a sua opinião se você gostou desse vídeo deixe seu like se você ainda não é inscrito no canal sai vídeo sobre filmes todos os dias sobre resenhas alguns dias na semana tá vou deixar os links aqui embaixo nas minhas redes sociais e é isso agradecer a você que assistiu esse vídeo espero que vocês tenham gostado coloca aqui sua opinião se você já viu se pretende ver sempre bacana conversar com vocês até a próxima a próxima a próxima Obrigado.